Olá Brasil, olá mundo, via web e gente, tricotando no ar, ao vivo, bombando, cheio de coisa boa, falando em coisa boa. Oi Lígia Mendes, boa tarde pra você, boa tarde pra você aí de casa. E o programa hoje, como sempre, está recheado de notícias. Vamos falar aí de uma apresentadora, uma jornalista famosa, que quase foi expulsa de casa. Tem noção? E pra você que quer saber mais também do coronavírus, sabe Fernanda Paes Leme? Pois é, o estado de saúde dela deu uma pioradinha e ela gravou um depoimento que a gente vai colocar no ar pra você também. Só que tem mais! Temos muito mais, temos o Luan Santana com um novo visual. Será que você aí em casa vai aprovar esse novo visual do Luan? Cleo Pires vai te contar um caso que fez a mãe dela morrer de vergonha, o que será, hein? Agora temos também um ex-BBB, que é cirurgião plástico, que estaria aí com problemas na justiça. A gente vai te dar todos os detalhes dessa história também. Só que hoje nós temos um assunto especial, especial mesmo vai ser o TV Fama. O TV Fama dessa noite vai ser um especial todo destinado à apresentadora Xuxa Meneghel, que amanhã faz aniversário e hoje a gente já começa, abre os parabéns. Vamos abrir os trabalhos no TV Fama especial dedicado inteiro à Rainha dos Baixinhos. Olha, o que eu posso dizer é que os especiais não param aí. Temos aí o especial de 20 anos da Rede TV, que vai ser apresentado pela nossa maravilhosa Ligia Mendes, onde nós escolhemos vários momentos marcantes dessa emissora, desses 20 anos. E o primeiro deles foi a chegada de Hebe Camargo a essa emissora, que você vai poder assistir amanhã, logo após o TV Fama. Olha só uma prévia do que está por vir. Que está aí cada dia mais, brilhando mais. E eu estou muito orgulhosa dela estar trabalhando aqui na Rede TV. Vai estrear um programa lindo aqui e eu quero estar lá no dia da estreia, viu? Você já imaginou se eu ganhasse 5 reais cada selinho? Estava rica. Estava milionária. Hebe, todas essas pessoas que estão aqui são os funcionários da Rede TV. Se vestirão de fiestas alianas, dirão que já é o desejo. Tu pelo, o ser nada curioso que verá. Olha aí que coisa mais linda. Isso tudo é pra você, meu amor. Hoje o nosso programa é um gol de placa. Vamos com Deus, tá, Jete? Ih, que delícia. Vocês viram aí o Pixote, o Neymar, menininho. Mas, ó, eu sei de várias coisas, vou contar pra vocês, tá? Tem Xuxa, tem Tom Cavalcante, tem Rita Lee. E uma entrevista pra lá de Moderna com o Paulo Coelho. Muito obrigada pra Rede TV pela honra de estar aí apresentando tantos momentos. 20 anos, não é pra qualquer um. Estamos com o Tricotando ao Vivo, direto da Rede TV. E agora a gente vai contar pra vocês tudo da Fernanda Paes Lima. Aliás, né, Franklin, nem a gente vai contar a própria Fernanda. Exatamente. Ela que tava tendo uma melhora aí, parece que o quadro piorou. E ela mesma conta e ainda deixa um alerta pras pessoas. Olha só. Oi, gente. Bom dia, quarenteners. Quase boa tarde. Eu tô acordando agora, porque eu não dormi a noite inteira. Eu fui pegar de surpresa por uma piora, assim. E eu passei muito mal à noite. Isso tem acontecido com alguns pacientes. E no final, assim, dá uma piorada. Me assustou, porque eu tava me sentindo muito bem. E agora, não tô mais tão meio assim. É, o que tá acontecendo com ela é uma coisa que a gente vê, que aconteceu com várias outras pessoas famosas, que é uma melhora num dia, no outro dia cai imunidade ou sente efeitos. A Fernanda foi a primeira que eu vi verbalizando que ela teve vômitos, teve o problema intestinal, né, diarreia. E esses não são os sintomas mais recorrentes. Mas pra você ver como em cada pessoa o Covid-19 pega de um jeito. Você vê na Itália a idade, a região, na Espanha de um jeito. Na cidade de Nova York, tá pegando super jovens, pessoas da nossa idade. É a primeira vez que todo mundo tá passando por isso. E a Fernanda Paes Leme é uma menina que se cuida, uma menina que treina, que tem uma boa alimentação. Então, uma pessoa que tem uma vida saudável e que, se a gente fosse avaliar, fosse fazer uma análise entre ela, uma idosa, né, ou algum outro perfil, a gente ia falar, ela com certeza estaria na vantagem. Então, a gente vê que cada organismo reage de um jeito ao vírus e que mesmo tendo todo o cuidado, porque ela está duas semanas já em quarentena, então, tendo todo o cuidado do mundo, ainda assim você acaba sofrendo com o vírus. Por isso, é tão importante a gente dizer que não é uma simples gripe. E, além dela estar, não ser da população de risco, dela já estar duas semanas reclusas, ela veio daquele, do casamento, que ninguém tem culpa disso, tá? Não tem nada a ver. Me dá uma dó toda vez de citar o casamento. Imagina a tristeza dessa noiva. Onde as pessoas foram contaminadas, descobriu de uma maneira sucinta e o que a gente tem a impressão é de que, passados esses dias, a coisa diminui. O dia que ela se sentiu mais mal, tanto que veio a público contar, por agora. Muito doido. Em compensação, temos notícia boa, né? Enquanto a Fê, infelizmente, esperamos que melhore. Teve essa queda aí na recuperação. O jornalista da Globo melhorou? Pois é, a gente deu essa notícia aqui com muita preocupação, porque ele estava respirando com a ajuda de aparelhos. Estamos falando aí do Marcelo Magno, que participa ali do Rodizzi, do Jornal Nacional. Ele é do Piauí. E ficamos muito preocupados aqui, duas semanas atrás, quando a gente noticiou o estado de saúde dele. Mas, graças a Deus, ele teve uma melhora, uma recuperação. E tem um vídeo em que ele aparece super bem. Olha só. Boa noite, Brasil. Renata, Bonner. Em primeiro lugar, quero agradecer as orações, a torcida, as vibrações positivas que eu consegui receber aqui no hospital. Foram dias difíceis, desde quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, há mais de uma semana. Febre, muita noveza no corpo, febre que não passava, tosse que não cessava também. Sintomas que têm sido amplamente divulgados. e tudo se encaixava para esse diagnóstico de coronavírus. Eu passei pelo aeroporto de São Paulo, a volta de cinco horas, passei por cinco horas lá, e poucos dias depois eu comecei a sentir esses sintomas. Mas, fui para a UTI, depois fui para a sem-UTI, graças a Deus, e o apoio de todo o corpo clínico, de todos os médicos, profissionais de saúde. E hoje, felizmente, eu estou aqui, no apartamento, seguindo o meu tratamento, mas agora, em um novo estágio, em isolamento ainda, mas, comemorando uma vitória. É isso aí, Marcelo. A gente fica aqui na torcida para que você tenha ainda mais êxito na sua recuperação. E é legal, né, Lidia, a gente poder dar essa notícia, porque a gente acabou de falar da Fernanda Paesleme, que teve uma piora, então, cada vez mais, é muito gratificante a gente poder falar de que as pessoas realmente estão se livrando disso. Apesar de ser algo muito preocupante, existe, sim, a possibilidade de uma recuperação, como aquela senhora que eu falei aqui ontem, de 95 anos. Então, o lance é se cuidar mesmo, é saber reconhecer ele. Passou pelo aeroporto aqui de São Paulo, provavelmente Guarulhos ou Congonhas, ficou um período de cinco horas, completamente vulnerável, o que já dava para prever que ele estava correndo um alto risco, né, de ser infectado. A grande maioria das pessoas se recupera da gripe. Eu acho que o ideal, e isso que todo mundo fala desse achatamento da curva, para a gente entender, é da gente não superlotar os hospitais e acabar com o nosso sistema de saúde. Aí você fala, acabar com o sistema de saúde? Como assim? Você bateu o carro, caiu, quebrou um braço, não vai ter quem te atende. Você cabriu o queixo, caiu na piscina, no degrau, não tem como resolver. Eu tenho problema de saúde, tomara que eu não precise de hospital nos próximos cinco meses, senão, tomara que eu tenha um remédio. Como é que eu vou fazer para tomar um remédio intravenoso? Fiquei desesperada, pensando nas mulheres grávidas. Como é que está? Imagina, quem tem neném para nascer, quem tem exame para fazer, e por aí vai. Por isso, que é a hora de pensarmos no todo, em vez do individual, porque às vezes a gente pensa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tem que ver direitinho o que dá para ser feito, como o Tricotando está aqui ao vivo. A gente está ao vivo, que pode, tá? Vocês podem olhar aqui atrás, no fundo, enquanto o Franklin falava, da TV, praticamente, nós estamos ao vivo. Todo mundo aqui está de máscara dentro do estúdio, a gente está afastado. Antes, na hora que chegamos no programa, o álcool gel estava à mão, mas teve álcool na mesa inteira, em todas as fichas, em todo o equipamento colocado. Então, com responsabilidade, uma pequenininha parcela, dá conta de fazer o barco andar. Igual os médicos, postos de gasolina, farmácia, e por aí vai. Tem uma turma aí, forte. E para justificar essa turma, a outra parcela da população vai fazer a sua parte. Todo mundo junto? A gente consegue minimizar todo o sofrimento, né? A Mariana Ferrão, que quase foi expulsa do condomínio onde mora. O que aconteceu? A Mariana divulgou que ela tinha sido infectada com o coronavírus. E depois que ela divulgou essa informação, ela acabou indo para um condomínio no interior de São Paulo. Só que, ao chegar lá nesse condomínio, ela gerou uma tremenda preocupação nos outros moradores. Principalmente, no momento em que ela decidiu fazer uma caminhada. A Mariana foi dar uma volta pelo condomínio, alguns moradores viram, e isso teria causado ali um verdadeiro furdunço no grupo de WhatsApp do condomínio. Aí diz que o segurança foi lá falar com ela, né? Parou e falou, olha, os nervos estão exaltados e tal, você pode ficar na sua casa. Aí que ela pegou e voltou para São Paulo. Uma coisa que vale a gente lembrar de verdade, de verdadeira, primeiro, na hora que eu fui ler a notícia, eu pensei, já me associei e falei, gente, Mariana Ferrão, que é maravilhosa, né? Bem-estar. Então, ela era apresentadora de um programa de saúde. E imagino que o raciocínio foi, vou ficar longe, vou ficar num lugar que é um sítio, né? Tipo um condomínio afastado das pessoas, mais protegido. Mas teve essa orientação de que não é para sair. Quem tem as pessoas, mesmo quem tem uma vantagem, às vezes, de ter um sítio para poder se isolar, não é tão orientado porque você, como o vírus tem essa disseminação fácil, teve um monte de lugares, por exemplo, na Itália mesmo, que as pessoas têm casas em região costeira e aí saíram dos grandes centros urbanos e foram. Foi aí, para 24 horas surgiu um novo caso. Então, às vezes, aparece até histeria, mas eles têm razão, né? Mas eu acho que a questão da atividade física nesse momento ajuda um pouco. Fazem casa. Entendeu? Ajuda um pouco. Eu já vi algumas pessoas, acho que foi nos Estados Unidos que eu vi uma reportagem em que tinha sido permitido que a pessoa andasse até um quilômetro. a distância permitida seria essa. Então, acho que na cabeça dela, quando você está, ela provavelmente deve ter olhado. Não vai encostar em nada. Viu que não tinha ninguém ali no condomínio e falou, eu vou andar até porque estou numa área livre. Pelo que ela fez um relato, ela deu uma entrevista para o UOL, ela destacou isso, estou numa área livre. E reforçou, a gente conhece a Mariana justamente por um programa chamado Bem-Estar, onde ela falava todos os dias ao vivo sobre saúde. Então, ela foi e disse, gente, eu jamais colocaria a saúde das outras pessoas em risco porque eu tenho consciência do que está acontecendo. Então, eu fiz isso, mas não fiz isso sem saber do que poderia acontecer. Na verdade, ela fez isso consciente. Mas a Organização Mundial de Saúde fala para a orientação é ficar quieto. E o que eu aprendi com todo mundo que faz ginástica é que dá para fazer ginástica dentro de casa. Por exemplo, sabe o que eu lembrei agora? Nem estava no nosso roteiro, mas olha como as coisas são muito doidas. Zé Loreto. Lembra que a gente colocou um vídeo dele aqui? Falamos aqui no programa, ele falando, por favor, a gente fica em casa, eu sou do grupo de risco, eu sou diabético. E a notícia dele, a gente começou a mostrar porque começamos falando da esposa, ex-esposa dele, que ela estava dodói, estava longe da filha, estava aqui em São Paulo fazendo os exames. Pois ele foi fotografado, você chegou a ver? Eu vi. Rio de Janeiro, beijando na praia, fazendo selfie, correu tudo. Meu, não é pegação no pé, mas ainda quem é público tem que dar o exemplo. Concordo com você, eu vi essas fotos e foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque a gente tinha exibido esse vídeo dele em que ele falava que ele estava sim no grupo de risco, que ele fazia parte do grupo de risco e aí de repente ele é flagrado na praia aos beijos. Então a notícia era justamente essa, ele estar fora de casa fazendo parte do grupo de risco e com uma nova namorada. Ô, Franklin, eu esqueci aqui mesmo, por isso eu te perguntar, quando ele separou da Débora Nascimento foi coisa dessas, tipo o paparazzi que pegou também, foto, alguma coisa? Não, não, na verdade a história surgiu por um grupo de WhatsApp. Ah, lembrei, o negócio da Globo, toda aquela história, tá. Me fala, gente, já passou por tanta coisa difícil, sabendo o que a imprensa sabe, tendo aquela cara que todo mundo conhece. A gente vai falar dos famosos, especificamente do Luan Santana. A gente começa com o Luan Santana que acabou fazendo uma mudança aí no visual por conta desse momento que a gente vive por conta do coronavírus. O Luan acabou tirando toda a barba, né, como uma maneira de se prevenir aí contra a infectação desse vírus, pra não ser infectado e acabar não passando pra outras pessoas. E aí eu queria saber o que você achou. Olha aí a foto do... Coloca aqui pra mim na tela. Tá vindo aqui, ó. O que eu achei? Uai, gente, nós não estamos ficando sem fazer sobrancelhas, sem fazer a unha, sem fazer nada? Os homens têm que mostrar como eles são também. Aí o Marcos, da dupla Marcos e Beluti. Ele é tão gente boa. Demais. Eu achei que todo mundo ficou melhor, sabia? Todo mundo ficou mais jovem. Ó o Tirulipa. É, né? Bom, o... Siena. Não, ele ficou bem parecido. Não mudou tanto, só fica com cara de mais novinho. O Gentili deu uma rejuvenescida. Deu uma rejuvenescida, mas eu prefiro ele igual na outra foto da esquerda ali, ó. Com Barbie e com Gloss. Aí ele... Acho que ele tá um pouco uma vibe Cels Portioli. É, pro Filipe ficar melhor com Barbie. Ó, o Andreoli acho que aquele tipo comprova aquela história de que a Barbie é a maquiagem do homem, né? Total. O Andreoli também já tá casado. A mulher tá tão bonita, é doida com ele, é bom que ele já tá de boa. O Luan Santana... É diferente, né? Mas, gente, o Luan Santana é muito lindo. Você gosta dele também? Gosto, Luan. Eu só acho o seguinte, uma palhaçada, uma palhaçada, como diria a Márcia. A gente fazer vídeo no Instagram do Tricotando pra falar dessas barbas, a gente falar aqui no programa. Corta pra três, Rodô. O quê? Uma imagem vale mais que mil palavras. Mentira, tá? Não, gente, José, ele não vai tirar essa barba. Estou aqui com meu álcool gel. Mas ele joga álcool na barba. Vou passar álcool gel na barba e tá tudo resolvido e vou dar uma parada em casa, prometo. É que eu, sem a barba, eu vou parecer um chupa-cabra. Aí vocês vão mudar de canal quando eu aparecer aqui. O Franklin... Só você usar uma máscara. Você tem que provar que você está na luta contra o vírus com a sociedade. Nem sempre que eu cheguei tão perto que não tava. Era mais que eu queria dar o take, mostrando todo mundo certinho. Mostre, Franklin, esse seu comprometimento. Brincadeira. Voltamos com o Tricotando ao Vivo, que voz deliciosa. Parabéns ao Departamento de Jornalistas. Que voz deliciosa dessa apresentadora que ainda não conheço pessoalmente. Agora, Franklin, você estava contando que o Marcos Hatter tá proibido de atuar como médico por causa de algo que aconteceu que tirou a CRM dele que eu tinha te perguntado. Deu pra descobrir? O registro dele, ele não pode atuar como médico em Santa Catarina. Então, o que aconteceu? Ele acabou fazendo uma espécie de promoção de colocação de próteses de silicone. O Marcos é cirurgião plástico de próteses de silicone. num valor aí de 6.950 reais. Então, seria uma espécie de promoção que foi divulgada nas redes sociais dele, onde ficou claro pra todo mundo onde ele iria atuar como médico. Acontece que sem ter autorização, sem ter registro pra Santa Catarina, ele acabou sendo suspenso e com uma punição aí de seis meses. Só que o que acontece é que agora, estando lá no Mato Grosso, foi pedido aí pela área de saúde a suspensão que ele havia vinha cumprindo que libera ele. desses seis meses, justamente porque a saúde precisa de mais profissionais. E com essa suspensão, ele não vai conseguir atuar como médico, entendeu? Você sabe que eu não me recordo agora o país que eu vou citar, mas que tem uma coisa muito interessante. Os formandos em medicina do meio do ano agora, que faltam dois meses, eles querem adiantar a formatura, porque os que têm boas notas, que já sabem que vão se formar mesmo. Então, ou seja, não já as faculdades fechadas para evitar a aglomeração, mas vão adiantar esses formandos para que eles possam ir dar suporte no hospital e pedindo para os médicos que já estão aposentados para que voltem a trabalhar. Lembrando que uma pessoa aposentada, normalmente ela está até no grupo de risco, que aí você vê o dom de um médico mesmo, como é a vocação, o juramento do médico quando falou, quando quis, né, sonhou em se tornar um médico. E quando você conta isso tudo para a gente, que você acabou de contar do Marcos, é quase como se entrassem em acordo as normas todas do mundo, da rede TV, da política, que é hora de nos ajudar, né? E ele, como um médico, ele pode, então, deixa proibido. Acabou esse período de agora que a gente está passando, recolha, resolva o que vão fazer com a CRM dele. Mas numa hora dessa, ele é muito útil e bem-vindo, né? Exatamente. E eu conheço o Marcos pessoalmente, ele realmente é um cara que tem vontade de ajudar o próximo. Por várias vezes, eu vi em algumas situações em que ele estava disposto a ajudar o próximo. Ele trabalhou aqui nos bastidores do Carnaval da Rede TV e a gente ficava muito exposto na rua, a gente tinha muito contato com o público. E o Marcos sempre muito solícito, sabe? De ajudar o próximo, de até pagar algumas coisas para quem estava próximo dele ali. Então é um cara muito ponta firme que eu tenho certeza que nesse momento, apesar de ter passado com esse problema aí na justiça, com essa suspensão, nesse momento tem muita vontade de ajudar o outro. Então a gente fica na torcida para que tudo dê certo. A área de atuação dele, se fosse liberado, seria em sorriso ali no Mato Grosso. Então tenho certeza que o Marcos estará lá sim para ajudar nesse momento tão delicado. Libera a justiça, libera o Marcos Hart para arrancar mais sorrisos das pessoas, oferecendo a sua vocação como um doutor. E agora a gente vai matar um pouquinho da saudade que vai ser duro, viu? Estamos com muita mesmo da sensitiva. Até minha roupa eu me inspirei nela na hora de escolher. Marcia, a gente te ama e a gente está com saudade. Entra você. Oi, Marcia. Tudo bom? E pessoal do Tricotano, tudo bem? Parabéns pela audiência de vocês. Marcia, eu quero estar te fazendo uma pergunta em relação à Mirma que faleceu. Ela faleceu em 15 de fevereiro de 2019. Veio fazer um ano agora, recente. Ela era dependente química e depois que ela faleceu eu criei uma depressão maior. Falar dela para mim é muito complicado. Eu me emociono muito. Não consigo conter essa emoção. Ela se foi, deixou duas crianças, meus dois sobrinhos, que hoje quem tem a guarda é a minha mãe. eu ajudo a minha mãe no que eu posso. Porém, com a depressão é complicado porque a gente tenta se manter firme e não consegue. Eu tento buscar forças e tentar sair dessa tristeza profunda. E eu casei também antes da minha irmã falecer. para mim está mais difícil ainda porque as dificuldades vêm uma atrás da outra. Então, eu casei, fui morar com meu esposo em agosto de 2018. Oi, Thaís, difícil o teu caso, né? Você é uma mulher justa, filha de São Pedro e uma senhora parecida. olha, eu demorei para entender isso aqui, mas tua irmã não foi ainda embora, quer dizer, por conta dela ser drogada, ela está fora da casinha. Você vai ter que fazer, existe mortos que não vão embora, ficam tormentados, ela tem que ter a misericórdia divina. A família vai ter que fazer 16 missas para ela imediatamente. A preocupação dela é exatamente as crianças. Então, fazendo 16 missas, eu acredito que a alma dela vai. Por que missa? E por que 16? 16 é uma cabala e a missa, quando o padre fala o nome dela, embaixo daquela cúpula da igreja, aquela cúpula foi feita para ressonar para Deus o que é falado ali embaixo. Ei, gente! Voltamos! Para falar? Falar tchau e as nossas redes sociais antes, né? Por favor, propaganda! Antes de mais nada, quero mandar um beijo para a dona Sueli que está assistindo a gente e para você que quer nos seguir aqui nas redes sociais, o meu é Franklin Davi no Instagram arroba Franklin Davi, Ligia Mendes arroba Ligia Mendes e o programa arroba tricotando rede TV. Um beijo, gente! Saúde para nós! Viva a vida! E aí